Bitcoin agora votado a 34.630 dólares. Bitcoin que continua brigando nessa região acima dos 34 e me parece bem próximo de um rompimento. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir quando e até onde esse rompimento pode ir. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, hoje eu quero focar um pouco mais no curto prazo aqui, tá bom? A gente vai já começar de uma hora, vamos falar do sentimento, vamos mostrar onde as instituições estão colocando as ordens e eu vou te passar sem rodeios o que eu espero aqui pra essa semana que deve ser decisiva e eu tô esperando uma semana muito boa, tá? Porém, antes de começar, eu gostaria de falar com vocês sobre o lançamento do nosso novo projeto, o projeto Investment Expert. A gente tá lançando essa nova turma hoje e também estamos lançando a 12ª turma dos projetos Investment Expert e projeto Investidor Moderno, tá bom? Deixa eu te explicar, né? O que que acontece. Com o tempo, a gente foi percebendo que para investimentos em cripto, as únicas duas estratégias que divulgam são ou o Hold ou o DCA. E a gente foi percebendo, cara, que essa estratégia, na teoria, funciona muito bem, né? É só você segurar a Bitcoin pro longo prazo, comprar todo mês, mas na prática as pessoas não conseguem aplicá-las. Afinal, onde estão os Holders de 2017? Onde tá a turma que fazia DCA de 2017? Eles não estão mais aqui. Eu conheço pouquíssimas pessoas que seguiram essa estratégia e sobreviveram no mercado. Isso acontece por causa da psicologia por trás das pessoas. Então é por isso que a gente criou uma estratégia de investimento baseada no sentimento para se expor nos momentos corretos de mercado e não depender de uma estratégia que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, tá bom? Então, o grande objetivo desse projeto é formar investidores e traders de longo prazo. Assim como você já sabe que os nossos projetos Sentiment Investidor Moderno visam formar traders. O projeto Investidor Moderno visa formar traders e investidores, beleza? Tendo isso em vista, quero falar rapidamente com você sobre as etapas que vão te permitir dominar essa estratégia. A primeira é o curso na Hotmart, tá bom? Onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo, são mais de 24 horas e você pode tirar todas as suas dúvidas comigo nesse curso. A segunda é o programa de mentoria, onde você vai ter lives todas as segundas e quintas-feiras para tirar suas dúvidas e eu te mostrar na prática o que eu estou fazendo com meus investimentos. E a terceira etapa é a mais legal, é o estágio, tá bom? O estágio do Investment Expert, ele é feito dentro do programa de membros, dentro de um escritório profissional. E nesse primeiro dia você vai ter um bônus de mais três meses de acesso. Ou seja, são seis meses dentro do nosso escritório, no programa de membros, para você não só pegar a teoria, tirar as suas dúvidas, mas viver na prática os seus investimentos e montar conosco a sua estratégia de investimento para o longo prazo que não dependa de um DCA e de um hold que infelizmente poucas pessoas conseguem pôr em prática e conseguem sobreviver no mercado ao longo do tempo. Então eu espero que vocês gostem desse novo projeto. Aproveitem aí o bônus de primeiro dia e esse preço promocional, tá bom? É o menor preço que a gente já fez o lançamento de um projeto aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Já os projetos o Investment Expert e o projeto Investidor Moderno, eles são um pouco mais caros e você vai ter acesso ao bônus também de mais 30 dias dentro do live trading, ok? Então você pode também, se você estiver um pouco mais voltado para trading, ir aqui no projeto Centro Meta Expert. E o projeto Investidor Moderno tem tudo, tá? O projeto Investidor Moderno tem todo o conteúdo do Investment Expert, todo o conteúdo do Centro Meta Expert, todos os bônus, tudo, beleza? Então você pode escolher e você pode ficar à vontade também para mandar aqui no WhatsApp, tirando todas as suas dúvidas comigo e com a equipe de suporte. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Bitcoin. Investidores, vamos começar então falando um pouco sobre o Bitcoin numa hora, né? Numa hora, para mim, parece bem claro que a gente está aqui no padrão de continuação, tá bom? A gente pode ver que a gente está formando fundos cada vez maiores aqui, isso me parece um triângulo ascendente. E para a gente rompê-lo, a gente precisa passar desses R$ 35,200, R$ 35,300. Passou daqui, caras, eu espero a gente ir renovando máximas e eu sim espero que isso vai acontecer essa semana, desde que a gente não tenha um S&P 500 puxando a gente muito para baixo, ok? Então de maneira muito clara, se a gente passar dos R$ 35,300, esperem novas máximas, a partir daí a gente só vai vender lá na região dos R$ 38,00 e tal. Além disso, destaco para vocês que se a gente perder esse suporte aqui dos R$ 33,900, a gente pode ter alguns problemas no curto prazo, mas a gente ainda vai ter suporte lá nos R$ 33,200. Então eu só vou me preocupar, entre aspas, se a gente perder os R$ 33,200, mas não é meu cenário base, tá bom? Eu espero esse rompimento para cima essa semana. Afinal, a gente não só está numa tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes, mas a gente também está com um sentimento extremamente positivo. Então quando a gente olha aqui o nosso long short ratio, a gente está com 0,88, tem mais shorts do que longs. E quando o preço está tendo qualquer quedinha, a turma está se desesperando e está vendendo demais. Muita gente está se alavancando no momento errado, está sendo liquidado, dando liquidez para as instituições continuarem levando o preço para cima. Então, cara, de maneira muito clara, para mim a maior probabilidade é que a gente continue a tendência de alta aqui. Detalhe, a gente também tem que olhar para ver onde as instituições estão colocando as suas ordens, tá bom? E quando a gente analisa isso aqui, a gente pode ver que as ordens das instituições Nesse momento, a gente vê ainda bastante ordem abaixo, na região ali dos 33.500, até os 33.000, ou seja, se começar a romper para baixo, mesmo assim tem muito suporte. E a única ordenzinha que segura o preço, que nem é tão grande assim, está nos 35, ok? Então passou dos 35, que é um ótimo sinal de continuação da tendência, para aí testar ali os 36, ok? Onde tem outra ordenzinha, mas não é grande também, caras. Então, eu realmente estou otimista, eu realmente estou esperando que a gente faça o rompimento das máximas dessa semana, tá bom? Que a gente tenha uma semana muito boa. Até porque o S&P 500 começou bem essa semana, a gente está subindo 0,72%. Até deu uma puxada para baixo aqui nas últimas horas, mas a gente está subindo 0,71%, a Nasdaq também está subindo, China subindo, até o Brasil está subindo hoje, então está tudo subindo. começamos a semana bem aí, digamos. E não se esqueçam, a gente vai ter aí uma semana decisiva, na quarta-feira tem decisão de juros do FED. Provavelmente a gente vai manter, mas o Powell deve dar dicas para as próximas reuniões. Será que vai ter mais um aumento de juros ou não? Vamos descobrir isso aí na quarta-feira, se o Powell sair do muro, né? Porque normalmente ele não sai, espero que ele saia, tá bom? Eu acho que acabou, tá bom? Aumento de juros, a gente não deve ter mais aumento de juros, mas vamos esperar o Powell falar. Isso se confirmar, eu acredito que a gente pode ter uma semana muito boa aí para o mercado. Tranquilo? Caras, para finalizar aqui, gostaria de lembrar vocês que o nosso lançamento aqui do projeto Investimento Experto e da 12ª turma do Centro Investidor Moderno vai até quarta-feira, tá bom? Hoje você tem o bônus de mais três meses no programa de membros e nos projetos aqui mais voltados para o trader, mais 30 dias no Live Trading, tá bom? Não se esqueça, no projeto Investimento Moderno você tem acesso a tudo, tá bom? Tanto o programa de membros quanto o Live Trading, os dois bônus, tudo, beleza? Outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar a vocês é realmente o preço promocional que vai ficar aí. Qualquer dúvida, não deixem de mandar aqui na equipe de suporte. Então é isso, um forte abraço, eu vou deixar um videozinho falando um pouco mais sobre o projeto aqui, quem quiser acompanhar. Saudações investidores, eu sou Pablo Granier, fundador da Investidor Moderno. É um enorme prazer eu estar aqui falando sobre investimentos e renda passiva, porque eu sei que o nosso projeto tem o poder de impactar os mais diversos tipos de investidores no mercado, tanto o cara do longo prazo quanto o trader de curto prazo. Nesse projeto está a chave para a liberdade financeira e para a tranquilidade para as operações no dia a dia. O projeto é tão completo que eu vou lá do começo te explicando o que são os investimentos e as teorias básicas por trás de investimentos inteligentes e vou chegar a temas mais complexos no dia a dia, tanto para o investidor quanto para o trader. E a gente sempre vai focar aqui nos três principais pilares para sermos investidores e traders de sucesso. O primeiro é o investimento no momento certo. A gente saber quando a gente pode se expor ao mercado e quando a gente tem que se proteger mais. O segundo é a renda passiva. É a maneira da gente ganhar todo dia dólar no nosso bolso. E a terceira, talvez mais importante, é aliar todos os investimentos, trades e renda passiva a uma consistência e a uma gestão de longo prazo para te ajudar a se transformar não só no investidor, mas num trader de sucesso. A ideia do projeto é poder te dar escolha para você seguir o caminho que se encaixa melhor com o seu perfil. E para isso, a gente divide esse projeto em três etapas. A primeira é o curso que vai te dar conceitos de investimentos, de trading e também de gestão de capital. A segunda, uma consultoria onde você vai tirar todas as suas dúvidas com um consultor de investimentos especializado no criptomercado toda semana ao vivo. E a terceira é o estágio, é a prática, onde você vai ver no dia a dia o que eu e outros traders profissionais estão fazendo para rentabilizar o nosso capital passivamente no dia a dia, mas também como estão as nossas exposições nas criptomoedas no longo prazo. E tudo isso ao vivo dentro da plataforma da Belo Trade. A partir daí, você vai ver o que eu e traders profissionais fazemos no curto prazo para rentabilizar nossas operações, mas também no longo prazo, tá? O que a gente faz para ganhar dinheiro dormindo. Eu espero que vocês gostem do projeto, porque eu sei que ele tem o poder não apenas de te dar tranquilidade nas operações diárias de curto e médio prazo, mas eles têm o poder de consistentemente crescer o nosso capital no longo prazo, que é o mais importante, e enfim, todos atingirmos a nossa liberdade financeira. Espero que vocês gostem, a gente se vê ao vivo todos os dias de segunda a sexta. de segunda a sexta.